Podemos começar, apostas em mãos, boa sorte pra você. Bolas posicionadas, vamos lá, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena, bola branca número 30, branca 30. Você segue acompanhando a nossa transmissão pelos perfis da Caixa no YouTube e no Facebook. Bola vermelha, número 31, vermelha 31. Também pelas mídias sociais da RedeTV. Bola vermelha, número 11, vermelha 11. Foram sorteados três números, faltam três. Bola azul, número 35, azul 35. Valendo mais de 1 milhão e 500 mil reais no primeiro sorteio da dupla cena. Hoje na faixa principal, bola preta, número 37. Preta, 37. Agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, bola branca, número 50. Branca, 50. Vamos confirmar. As seis dezenas sorteadas foram 30, 31, 11, 35, 37 e 50. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossos auditores. Conforme explicamos, o Globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. O funcionário da caixa, o nosso colega Walter, a Priscila, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 4. As bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena serão recolhidas. Lembrando que este é o sorteio do concurso 2.221 da dupla cena. E no segundo sorteio, o valor a ser distribuído entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 57.132,43. Lembrando que você pode realizar suas apostas para o concurso especial da Quina de São João. Desde esta segunda-feira, 10 de maio, as apostas estão disponíveis nas lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Quina de São João 2021. O prêmio estimado está em R$ 170 milhões. Aposto e boa sorte. Bem, este procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado por nossos auditores populares, Amanda de Oliveira e Fernando de Brito. Vamos então ao segundo sorteio da dupla cena. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. Vamos lá. Valendo! Globo recarregado. Embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Agora, o segundo sorteio da dupla cena. Vamos chamar o primeiro número. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Mais uma bola chegando. Cinza, número 38. Cinza, 38. Foram sorteados três números. Faltam três. Loterias, caixas. Já pensou? Bola azul, número 35. Azul, 35. Na sequência, tem time mania. Tem dia de sorte. Fique atento à nossa transmissão. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola branca, número 10. Bola branca, número 10. Vamos conferir as dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena, concurso 2.221. Confira comigo. 31, 06, 38, 35, 39 e 10. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. Todos os resultados serão publicados. loterias.caixa.gov.br loterias.caixa.gov.br